A Alegria do Senhor Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém! Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Tira o pé do céu! A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém! A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém! Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Tira o pé do céu! Celebre ao Rei, exalte 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 ao Rei Obrigado.